As duas patricinhas acabaram de chegar no shopping, patricinhas Beverly Hills, oxe, vai louca, tem a mulher toda, menina, oxe, gente, viemos almoçar aqui no shopping e daqui a gente vai pra Esplanada Vou lá pra casa da Arthur, olha a mulher que preservada, olha a história do meu look, gente, macacãozinho, vocês sabem que eu amo macacão, já falei aqui a vocês que eu amo macacão, só passa a nada por macacão, a câmera tá suja? Macacãozinho jeans, gente, não sei Eita mulher, tu é doida, bicha, machucou a perna Mulher, cuidado, bicha Abaixa a cabeça Soveu meio bem ré Sovei Parece que tu deixou uma falha aqui, doida Ficou, amiga Ah A gente se dividiu, entendeu? Ah